Um ótimo mês de março a todos nós e o assunto que abre a edição desta terça-feira do Jornal Tarobá é a chuva das últimas horas. Tivemos registro de alagamentos no oeste e sudoeste paranaense. Em Cascavel, segundo o CIMEPAR, entre o início e o meio da manhã foram 10 milímetros de chuva. Os estragos você confere na reportagem. A chuva veio forte, com direito a descargas elétricas e trovoadas. Menos de uma hora de chuva foi o suficiente para resultar em alagamentos. Na Avenida Carlos Gomes, os motoristas precisaram ter muito cuidado. Alguns até ligaram o pisca-alerta. No centro, as pessoas se protegiam debaixo das marquises. Quem saiu cedo percebeu que era necessário se prevenir. Ah, vai chover, né? Só que, tipo assim, não estava chovendo ainda. Daí, a hora que pegou o ônibus, a chuva pegou. Boa sorte que eu tenho a capa dentro da bolsa. Estava prevenida. Prevenida, tem que andar, né? O corpo de bombeiros teve que socorrer um carro arrastado pela enxurrada. Foi na rua Antônio Alves Maçaneiro. E é bem aqui na Baixada, onde fica mais inclinado a rua. E aí o volume da água fez com que o carro dela começasse a descer, voltar, né? No sentido contrário ao deslocamento dela. E aí ela nos ligou aí, preocupado com que o carro fosse jogado dentro do rio. Mas situação tranquila, assim, o carro parou no meio-fio, né? A gente só veio auxiliar aí pra fazer a retirada do veículo. Na rua Salgado Filho, um problema que já era crônico mais uma vez complicou. O rio atravessou a rua, comprometeu ainda mais o muro. E a área ficou tomada pela água. Motoristas prudentes deram a meia-volta. Dá meia-volta, chega aqui, tem que abandonar, voltar tudo de novo. Passar é arriscado demais. Ah, não dá, né? Em situações de alagamento, o recomendado é não arriscar. Ainda assim, há pessoas que ousam. E aqui no bairro Cancele, nós temos um exemplo. Esta van tentou fazer a travessia. Mesmo sendo um veículo alto, sofreu pane e ficou parada no meio da enxurrada. Várias regiões da cidade foram afetadas. No ecoparque oeste, o volume de água chamou a atenção da população. A altura que a água está, que lindo! No bairro Neva, a correnteza impressionou. No bairro 14 de novembro, o rio transbordou. Aqui na Rua Sociologia, no bairro Universitário, uma enorme cratera se abriu. A tubulação de água se rompeu e o asfalto ficou em pedaços. A população teme pela segurança e pede providências. Menina do céu, eu tinha que passar a noite sem dormir. Quando eu dormi, meu marido gritando, ó, enxurrada, enxurrada, entrada de casa. Então, alagou, estourou. Foi um estouro muito forte, sabe? Então, foi terror. E aqui, quando é o nosso lote mesmo, quantas vezes já estourou, né? Vai lá de cima, que vem da agronomia. Agora, arrumaram lá, agora está estourando aqui. Então, a gente não tem sossego, menina. Como que a gente vai ter paz aqui, né? Problemão, né? E a região norte de Cascavel também sofreu com o volume de chuva. Várias ruas ficaram alagadas e, em muitas delas, o barro deixou as vias intransitáveis. Na rua Vinícius de Moraes, próximo à UPA Brasília, um bueiro transbordou e a água invadiu parte da via. Já um trecho da rua Europa, perto da Haiti, precisou ser bloqueado. Por causa do volume de água, um grande buraco foi aberto. Parte do asfalto cedeu. Equipes da Transitar precisaram sinalizar e isolar o local. Já no bairro Lago Azul, que constantemente sofre com as chuvas, mais uma vez as ruas foram tomadas pelo barro. Pois é, né? Vocês acompanharam aí, principalmente na reportagem da Fernanda do Rio, que nós recebemos muitos vídeos de você de casa, dos moradores de Cascavel, justamente relatando esses problemas nas ruas da cidade. O nosso contato continua aparecendo aí na sua tela. Então, qualquer informação nova, você vai mandando para a gente para o 459-917-0028.